Hey, 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 hey Fala aí ô galerinha, tô aqui para dizer Vim porque o PS4 vou vencer Se você não acredita, é melhor você correr O meu nome é Chuck Noé, não preciso mais dizer Já zerei Pokémon GO, último orelhão da esquina Só fiz isso porque tava do lado da sua mina Já pulei de Bang & Jump, mas não usei a corda Não tava cansado de pular e não poder chegar no chão Ah, Chuck Noé, não ouvi você dizer Cala a boca, moleque, eu já falei para você Que quem manda aqui sou eu e tô aqui para vencer Mais da minha vida, vou falar pra tu não ir reclamar E se eu quiser nem rima, vou utilizar Olha, é o Chuck Noé, meu Deus, que lindo, que é tu Dessa vez eu te perdoo, mas lembre, ó Eu já matei duas pedras com um passarinho só Eu perdi minha virgindade antes mesmo dos meus pais Ah, não acredita? É melhor olhar para trás As biologias, a GTZ, vou confiar Porque sei que eles não vão desapontar A GTZ é incrível, minha loja é escolhida Os biologos, então, minha dupla preferida Não uso relógio, eu decido que horas são Então eu te vou terminar essa canção Pois tô cansado de falar É melhor eu ralar peito Porque esse Playstation já é meu de qualquer jeito Não gostou? Mande um e-mail para Chuck Noé gmail.chucknoé.com É melhor não, hein?